Olá pessoas, eu sou o Diagon e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez vamos continuar aqui com o David Wiffen, vambora ir aqui pelo espelho. Eu estou aqui com o meu parceiro, você tá bem amigo? É, dá pra... Ué, pra... Caraca? Você tá magro né cara, pô. Ok, é... É que dali a munição? Vou pegar? Nem tem. Ok, então eu abro isso aqui né. A gente vai continuar aqui a nossa jornada por esse território desconhecido. Que tá bem bizarro isso aqui, tipo, onde que a gente tá? Uma ótima pergunta, a gente tava num mercado abandonado ali né? Não, vai dar bosta, você tá ligado né? Ah, sobe aí então. Alguém atirando? É algum aliado ou será que é a Kidman? É a Kidman, ô louco ó. Parece que ela que tá arrastando um zumbi. Aquele zumbi ali, se for um zumbi né? Aquele zumbi ali não é suficiente pra arrastar ela né, pô. Bate nesse cara aí. Ah mano, esse cara aí vai levantar e vai matar um. O que eu encontrei? Parece que está em condições de trabalhar. Vá em frente, eu vou covar você. Ah, cobertura então. Ok, é, nosso checkpoint já era né? Tem que dar um jeito pra deixar as coisas complicadas. Que isso, ó. Alguém com a... Eles ativam também? Já era? Só vou queimar ali porque vai aqui né? Deixa eu ficar ali, pra passar. Ok. Vai me proteger? Não. Não sei se acredita nele. Tem que ouvir algum ruído aí? Aqui tem toda munição aqui. O que é isso? É um troll. Minha gente. Parece que ele... Aquele do Harry Potter. Dá pra eu. Mano. Mano. Como é que eu acabo com ele? Já era, trouxa. Pensando que é assim fácil. Mais um! Um! O cara sai! Mano! Tá, deixa eu... Verificar aqui se... Essa seringa aqui. Ainda está. Mano. O que que eu tô enfrentando nesse jogo? Eu tô num RPG aqui. Morre! Capita! Cadê aqui? Quantos de... Dá 3.500 cada um desses, ô louco. Caramba! É o Dead End. É o Dead End. Mano, o que que tá acontecendo? Mano, o que que tá acontecendo? Que é a estátua do cavalo, ok? Mano, mano... Que mais esse bosta aqui não tem? Sei lá. Essa também. Quantidade de corpo aqui. Tem uma gelatina ali. Mano, 3.500 cada um desses, ô louco. Cadê a estátua de cavalo? Não. Deixa eu botar aqui. A nota do cemitério. Walt, vou resgatar a dona. Sei como entrar na boca do lobo. Vou procurá-la. Não permitirei que a sacrifique. Não me siga. Fique e proteja a família. Voltarei com ela. Espera. Havia algo sobre um pão na casa lá. Deixa eu ver o que eu quero. Deixa eu ver o que eu escrevi. O cara mexe num cavalo de pedra. Você escreve num... Ah, ok. Acho que tá literalmente entrando num RPG, gente. A verdade já é mais bizarro isso aqui. Tem como eu usar a chave dos parceiros? Não tem. Ah, que coisa ótima, hein. Ficou muito dinheiro agora. 9.500. Dá pra melhorar minha vida já? Por favor, deixa eu melhorar minha vida. Nossa, por favor. Deixa eu melhorar minha vida. 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 Dá? Ah, mano. Falta 500 pontos, sabe? Oi, tudo bom? Deixa eu só salvar aqui, ok? Querida. Deu um espaço, ok. Vai ser um... Explodo. Passa aqui um chá. Não precisa se preocupar comigo. Nossa, eu sou... Um cara meio... Chato, né? Eita! Sai, capeta. Sai! Carne pra mim tem que ficar parada. Se não, não é carne de qualidade. Tô chovendo muito aqui. Onde eu moro, gente. Ai, será que eu vou ser dele... Que barulho é esse cara? Tô no Little Nightmares aqui. Tô no Little Nightmares aqui. Caraca! Isso aqui é por onde as carnes passam. Ok. O que isso aqui faz? O que é isso? Três, cinco, nove, sete. Ué. Numerozinho por isso. Então tô... É. Numerozinho por isso. Ah, eu gosto muito. Três, cinco, nove, sete. Ué. Numerozinho por isso. Tá. Então esse aqui é pra baixo, né? Então, tipo, esse aqui tá pra cima, um sete. Daí esse aqui vai ser pra baixo. Cinco. Caminho seguro. Esse aqui... Quieto. Carne pra mim tem que ficar parado. Vamos ver se funciona. Todos pra baixo. Quieta. Carne quietinha. Eu ouvi algo. Será que abriu algo aqui? Com uma plancha especial, tá ligado? Ahn... Ok. Acho que a gente pode vir pra cá, né? Estão ligado que a gente vai me percorar. Eu, hein? Que isso, gente? O que é isso? Gostei um de munição Mano, sério, o que é aquilo ali mano? É um animal? Espero que só sejam os pedaços da torre de carne Ah, ótimo, acho que tá Eu sei que quebrar isso aqui, ó Que tamanho dessa coisa É o Nemesis, a parada Não vou quebrar isso aqui não, eu ia até quebrar com a minha mão Pra ver o que saia, tá ligado? Pô, por favor, jogo mais um chefe nesse bagulho Primeira nota do laboratório do cemitério A graça de Deus manteve vivo esses dois gêmeos órfãos Que foram batizados e medicados Nenhum e seu irmão Zen Se recuperaram rapidamente, igualmente rápido Com seu processo de aberração Ah, eram os colosso lá Ok Doze horas depois, aumento da liberatura com o farol Vinte e quatro horas depois Trinta e seis horas depois Eles aumentam de tamanho, estado de sem inconsciência Um, quatro, cinco Com A louca Devem ter sido os dois É... É... Eram os dois Colossos Eles eram, tipo, bebês Só que, tipo, super crescidos Coisa bizarra Ok, mais uma... Não, não vou tomar a seringa ainda Acho que tem mais um pouquinho de munição aqui Pra minha pistola Cês tão ligado que vai acontecer aqui, né? Não tem como ficar certo Vem Vem pro pau Mano, não tem instância nenhuma de que isso vai dar certo, cês tão ligado, né? Esse cara aí vai se soltar mais do que... Vai ser o famoso filme soltando os cachorros Versão... Grande E eu hein Ah Ok, que isso cara? Meu Deus, o cara transcendeu as bocas? Ah, não O cara... Perdeu o óculos E o que é isso, cara Ok, ótimo Ah O cara perdeu o óculos O cara perdeu o óculos O que é isso, cara? Ok, falei, ah, não pode ter outro chefão nesse capítulo, né? Teve o quê? Três? É três, tecnicamente. Estou jogando um, sei lá, um Dark Souls da vida, tá ligado? Ah, mano, só deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Pega, escopeta e atira nessa. Cadê? Mano, não dá pra acertar ele, que jossa é essa? Aqui, ó. Ah, tá com coisinha, né? É, trouxa. Vai, trouxa. Agora esse aqui não é o tiro da glória. Eu ia falar, ah, o tiro da glória. Certamente não é. Aqui, ó. Eu achei que ia atirar dentro da boca dele, eu acho, né? Eu achei que ia atirar dentro da boca dele, eu acho, né? Ah, mano. Olha aí, fica difícil, né, amigo? Você tá com um pitch magical aqui. Ok, né? Anyway. Foi aí. Ok, era só. Ah, trouxa. Ah, trouxa. Ah, trouxa. Morre. Por favor, morre. Aí. Nossa, eu gastei toda a minha munição. Joseph. Joseph Stalin. O que é isso? Eu deixei os meus olhos lá atrás. Ah, sério isso? F***. Sério isso? O cara é o pior fazedor de coisas do mundo. Agora o cachorro tá com o que? O pau na mão, né? Cadê o óculos do cidadão? E eu sei lá onde é que tá. Tá ali, ó. Vai, pega. Eu não quero saber. Cadê a Sérgio? O pau passa. Se consegue, amigo. Um portão desse vai segurar ele, sendo que ele quebrou uma parede. Desculpa. Isso não é nada que não, né? Não é só sobre ser não capaz de ver. É estilo, lobo. É sobre o que você nem sabe. Tudo bem. Vamos focar em encontrar Kidman. Ok, então acho que a gente pode continuar aqui e ir vindo para a igreja. Espero que o lobo não venha atrás da gente. Jesus, Joseph. Tudo com um par de óculos, né Joseph? Ok, acho que tinha até uma flecha de gelo ali. Mas tudo bem. Vou aqui para a igreja. Ver aqui onde a Kidman está. Nada de loot. Quero loot. Cadê loot? Não tem loot. Não tem loot. Ah, claro que tem, pô. Qual foi? Esse jarro aqui de gelatina. Agora, na próxima vez que a gente conseguir ir para um espelho, a gente já consegue fazer upgrade na vida. Então, ok, a gente concluiu o capítulo. Eu vou salvar o jogo aqui. E capítulo 7, show protetor. Ok, vamos começar esse capítulo 7, porque o vídeo ficou meio curtinho. Vamos jogar uns 10 minutos aí desse capítulo 7. Se ficar muito difícil e tudo mais, daí a gente não joga. Daí a gente termina o episódio. E só vamos começar aqui porque o outro, o anterior, foi tão longo. Eita, pega isso aqui, vai ser na igreja. Daora. Ok, eu já posso me mexer? Posso, ok. Ahn... Vamos tentar pegar um lootzinho, né? Cadê loot? I want loot. Where is loot? Tem um gato ali atrás. Como é que eu...? Aparecimento do mapa 13. Como é que eu consigo? Tem uns balas aqui. Não, não são balas. São... Famosos fósforos. O cara se sentou na igreja. Você está bem, amigo? Você está lutando três vezes agora, Joseph. Você está aprendendo a parar. Você não está ouvindo. Eu não estou preocupado por parar, Seth. Eu estou preocupado por não querer parar. Alguma parte de mim quer voltar. Eu não sei porquê. E eu não posso razão. É mais profundo do que isso. É como instinto. E é mais forte. O que é isso? Está uma estação de rádio louca. O que é isso? 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 Ali da igreja, não é? Agora... Fadados ao fracasso. Fique com medo, mano. LESLIE? Eu melhor começar a procurar meus parceiros É You better memo quase Cadê o LESLIE? E essa jossa de LESLIE? Que isso, cara? Tem alguém ali com a alma saindo pela boca Deixa eu só Tá Desvindando aqui rapidamente Caraca Que porco foi esse aqui, mano? Meu Deus do céu Deixa eu ferrar Tem que ter, né? Mais alguém quer uma? Outra Ah Ok Caramba Deixou uma granada o cara Que massa Que isso, mano? Vocês estão ligados aqui, né? Não, ninguém pulou ali É Tô me prevenindo, né? Tem uma flecha de congelamento Ah, que exótico, né? Tem uma bomba aí, eu vou morrer Liturgia? O que? Uma chave Uma chave Isso aqui tá caindo aos pedaços Dá pra eu entrar ali? Eu, hein? Descensinha Esses são os metálicos Ele está vindo Socorro Que isso? Outlast isso aqui A gente queria fazer um revival da minha série de Outlast outro dia Amo tanto Outlast, cara Ainda tem que postar série de Outlast 2 Picar na geladeira Há um tempo Nem sei se Tá tudo no YouTube O quê? Aquilo dali já tava no marketing do jogo Aquele cara ali Um monte de coisa que tinha nele Esse, céu Que isso que tem que ser Que isso? Que isso é uma canha Que isso é uma canha Que isso é uma canha Que isso é um chão Um chão desses bem aqui perto Vou tomar cuidado Aqui pra minha sala Segura que eu tô mais tranquilo Anúncio do nascimento de Lili Recebemos o amor Lili Lili em castelhanos Nascida em 18 de julho de 2006 9h56 da manhã 3.3kg 35cm de seus orgulhosos Pai Sebastian Emira Castelhano Ok, então ele teve uma filha Gatacombas Au Peraí Será que essa enfermeira aí Ela falou isso quando a filha dele Tava nascendo Tipo, sei que é uma simulação Dele esperando a filha dele nascer Essa parte aqui Essa sessão do jogo É possível Olha que coisa linda O cara é o cara mais vital do Brasil Agora eu volto aqui Peraí, eu salvi o jogo Salve-se a Jossa aqui Eita, peraí Dá pra ser Ok Eu volto Eu volto, mas vou voltar Ok 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 A gente pode vir pra cá A gente pode vir pra cá Onde é que a gente pode vir? A gente pode levantar isso aqui A gente pode levantar isso aqui Ótimo Ótimo Duas escolhas Qual você escolhe Esquerra, direita Ou na esquerda Primeira O que é isso O que é isso, minha gente? É preconceito aqui Se aquele cara vier Tipo, isso aqui é uma armadilha de veneno? Deixa eu deixar ele cego Ah, eu pensei que a parede já era aqui É a parede que eu percebi Ah, vai se ferrar O tamanho da cabeça desse cara Vamos ver se eu não consigo acertar um tiro Como é que... Como é que... Pera aí Que bosta é essa? Queima, queima, queima Queima, queima Queima Queima, queima Espichinho Ótimo Esses inimigos do Resident Evil 7 Eu, hein Que é isso, cara Uma prisão, tá ligado? Bom, vamos lá Bem, vamos lá Tá, tem como descer Tá, tem como descer Musa Não não quero Não não quero Não quero Não quero Aconteceu Desce aqui Vai esmagar todo mundo ali Ir provitando Eu estou no meu nível de veneno, agora eu tenho no nível de veneno, agora eu tenho no nível de veneno, agora eu vou fazer o meu nível de veneno. isso aqui é o nível de veneno? deve ser e eu sei lá mano eu sigo mano calma ai né meu friend olha só não para de gofar em mim coisa falta de respeito ah mano isso aqui falta de respeito para! não cancela 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 isso aqui falta de respeito mano você nunca morre né heróis nunca morrem bosta nem seringa eu tenho essa granada aqui vai ali ótimo eu morri eu mesmo morri que? tudo isso? ah mano é sério isso não deu nenhum nossa mano que vacilo calma ai calma ai gente calma ai eu já volto eu vou voltar ali como assim você vai voltar ali já? vou voltar ali naquela sala ali do do veneno e quando eu terminar ali a parte que ele já tinha terminado eu volto vai ok eu usei a flash congelante ali nele a ideia era só quebrar ele que daí era só quebrar ele e a gente vai nxp 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 deixa eu tô com uma agulha no máximo não sei agora minha gente descer ali ok né ok dan não tem que descer ali mas ué ah tá tem que... eu não posso vagar algum já tá ligado? tem que ser pelo jeito certo ah mano vai atrás cara ora até acabei de chutar você amigo meu amor então você não consegue andar cara ai deixa eu só mano amigo por favor né me respeita não sou qualquer protagonista de jogo de tiro não não sou inteligente eu acho ah e agora? é só isso e é isso ai pessoal tem uma bomba ali do rosto e ai ai mas vim daqui né mas vim aqui né vai pra cá né menininho então vai pra cá né menininho Ninguém é... Me matar Ali, ó Cara Ué, mas e agora? Ah, gente, realmente espero que eu consiga, tipo O que acontece é que eu vou dar fogo no Do gás Ué Mas aqui não tem gás Mano Ai, cara Uau Fecha Mano, já era pra não ficar na 100% É o começo de conversa, né? Caramba Ah, isso foi perto Comentários mais inúteis dos animes Isso não é um anime, Thiago? Eu sei, caramba Foi uma piada Vocês estão ligados que o cara vai me chutar dali em cima, né? O Capetão, ó O... Cabeça de quadrado É o piramide... Tem o piramide red, então? Isso aqui é o... Square red O piramide O ar Eu vou ter de voltar tudo Nossa, cara Mano, sério que eu vou ter que voltar tudo Nossa, eu vou ficar muito pistola Realmente espero que eu não precise voltar tudo Amigo, me dá licença, ok? Ah, interrompou minha privacidade Não dá pra eu abrir esse portãozinho ali com a bomba não Unfortunately not Será que dá pra eu Dá pra eu filmar, né? Tecnicamente Ué? Mas Ué? Não posso abrir tudo ali? Então, what do I do? Ué, gente Isso não faz nenhum sentido Abrir uma passagem aqui? Você abriu um portal, se eu não me Ah! Assim também serve, né? Ótimo Só mais uma A gente entra aqui na nossa Sala dos Desejos Esperanças e Coisas fétidas Gente, ó Isso tá acontecendo Eu vou só salvar aqui Ótimo, gente O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa um like aí Se inscreve no canal Tchau, tchau E aí E aí